Não né? Não somente. Vem bom, viu? Busce com todo o teu toque renovado. Tô sem novidade. Porque você tá esperando tudo já. Tchau. 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 Xaêêêêêêêêême! Trabaiei muito pegando frete, agora é só caminhando, a vida muda, uma hora você está ruim, outra hora você está pior, amanhã eu subi. Avenida João de Barros, bairro Petrópolis, segue no Instagram, LTVaias, Júlia Fernandes, opa, sou eu, prazer imenso estar em sua companhia aqui na rádio, que é tudo de bom, Supercapital. A MS Fórmula, você tem que ser apagadista, venha conferir nossa coleção na ordem, fazente o canal, com os especiais, preços imbatíveis. Tenha cumprido as suas marcas exclusivas, e a sua categoria faz o nome mais, a ONUF, o ponto do fim, vamos ligar agora a sua família maior, e a nossa escola é boa, amanhã, 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 amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.